Olá pessoal, semana de imunidade. Eu gravei 7 vídeos para blindar a sua saúde, para aumentar a sua imunidade, como se fosse um muro. Eu falo que cada muro protege a doença, protege a sua saúde contra a doença. Então, como se fosse cada vídeo, como se fosse um muro que você constrói. Então, dentro dele tem um muro terceiro, que é o do probióticos. E tem muita gente que pergunta sobre a imunidade para crianças. Será que tudo o que eu estou falando, tudo isso serve para crianças? Certamente não. A criança tem um corpo mais sensível, a imunidade menos desenvolvida. Então, tem muitas coisas que você dá, não tem a dosagem para crianças. Ainda bem, o iogurte, o iogurte você pode dar para crianças. Mas, a maioria que a gente fala, os probióticos, não tem a dosagem certa para crianças. Então, como que a gente faz para a criança melhorar? Normalmente, quando a mãe, a mulher tem a criança... A gente fala, a mãe de criança vira onça. Você fica... A mãe fica muito mais preocupada do que a própria criança. A criança sofre, talvez não sabe, a criança chora simplesmente. Mas, o que o pediatra enfrenta, é uma mãe de onça na proteção das crianças. Então, a mãe fica muito mais preocupada. Então, para você não ficar preocupado, para você fortalecer a imunidade das crianças... Eu descobri que tem uma substância pronta, tem um remédio aqui que chama pecan. Olha, não sei se consegue focar isso aqui. Tem luz aqui. Pecan. Pecan é petaglucana. Petaglucana é uma substância de levedura de cerveja. Saccharomyces, que a gente fala... Existem lactobacillus, bifidobacterias... E tem leveduras. Saccharomyces, como floratil, também tem. Mas, essa já é uma substância tirada dentro... É uma substância tirada dentro da levedura de cerveja. Chama petaglucana. Então, é uma gotinha. A criança, menos de 4 anos... De 0 a 4, você toma 5 gotinhas misturando com um copo de agua. Meio copo de agua, 100ml de agua. E em cima de 5 anos, crianças de 5 até 10 anos... 5 até 10 anos, você põe 10 gotas. Ou seja, durante 4 meses... Eles fizeram uma pesquisa, durante 4 meses fizeram um placebo... De criança entre 4 e 7 anos. Já era muito difícil pesquisar com criança. Porque é difícil ter uma mãe... Deixar seu filho participar nessa ativa de pesquisa. São 177 crianças. Em 3 grupos. Um grupo tomou placebo. Um grupo tomou 35mg. O outro tomou 75mg. E fizeram uma comparação. Durante esses 4 meses... 3 meses de pesquisa... Mostrou que o placebo... 85% das crianças durante esse tempo... Ficavam doentes. Ficavam pelo menos uma vez. Ficavam doentes. E quem tomava esse pecan... Essa petaglucana... E ficaram menos de 47%. Quer dizer... Menos de metade ficaram doentes. E 35mg tem 32%. Você consegue ver essa figura? Esse placebo... Esse é um grupo. Esse é o segundo grupo. Parece que tomou o menor. Tem mais deficiência. E ainda... Eles fizeram para dias. Quem não tomava... A criança ficava durante 3 meses... Ficava uns 8, 9 dias ficando doente. E quem tomar fica 3... 3 dias... 3 dias... Aqui 3 dias... 3 dias... Aqui menos 4 dias ficando doente. Durante esses 3 meses. Então, que legal. Durante todo esse tempo... A criança fica menos doente. Eu vou colocar essa pesquisa na descrição... No final do vídeo. E você pode verificar... A criança em cima de 5 anos... 10 gotas. A criança menos de 5... 0 a 4... 5 gotas. Durante esse tempo você cria... A imunidade... A gente estava falando que os probióticos aumentam a imunidade. Esse becã... Ele é... A parte da beta glucana... É um extrato de substância... Dentro da levitura da cerveja. Saccharomyces. Não é a bactéria em si. É uma substância... E junto... Além de mais... Ele tem vitamina C... Consegue ver? Becã. Vitamina C e... Vitamina C e zinco. Então, como a dosagem da criança é certa... Tem a quantidade de vitamina C e zinco... E essa substância que aumenta a imunidade. Você não precisa usar aquela bactéria inteira. Você usa uma substância que aumenta a sua imunidade. Isso já foi pesquisado. Então, para você... Nessa época de isolamento... Você pode solicitar... A farmácia para a gente entregar. Para você não enfrentar a infecção. Ok? Obrigado.